Hoje é o Dia Mundial da Diabetes. Para alertar sobre os direitos e tratamento da doença, a Associação de Assistencial Diabético e Hipertenso de Mossoró realizou a ação chamada ProDiabéticos. O encontro aconteceu no auditório da OAB. O dia 14 de novembro, Data Mundial da Diabetes, busca conscientizar a população sobre a importância de prevenir, diagnosticar e cuidar da doença. E ainda carrega a missão de aumentar o conhecimento sobre os direitos do diabético. Pensando nisso, a Associação de Assistência ao Diabético organizou um encontro para atender esse público. Se eu tenho um filho que hoje tem 19 anos, há 10 anos atrás, com 9 anos, ele foi diagnosticado. Então, qual foi o maior desafio? O conhecimento. Pois é uma causa que nem toda a sociedade tem um olhar para ele. Então, quando foi descoberto, graças a Deus, existia um grupo de mães que apoiava as outras mães que tinham seu filho diagnosticado. baseado nesse acolhimento que eu tive há 10 anos atrás, foi quando eu me dediquei, amo esse grupo dos diabéticos, pois a gente tem grupos de WhatsApp. E lá foi decidido, escolheu nosso nome para representar os diabéticos. A UAB Mossoró abriu as portas e entregou a cartilha do conhecimento para que a população possa ter acesso a direitos e deveres da pessoa com diabetes. E um ponto muito importante é com relação a uma lei municipal que trata do atendimento prioritário para esse público, que muitas pessoas ainda desconhecem. Então, por isso que a gente achou necessário construir esse guia com alguns direitos, porque às vezes as pessoas têm um direito e não sabem que tem, não sabem que é beneficiário daquele direito. E o atendimento prioritário é um deles e de extrema importância, principalmente nos atendimentos em clínicas, porque a pessoa com diabetes, o diabético, ela não pode passar muito tempo em jejum. E muitas vezes ela vai a uma clínica fazer os exames necessários de rotina. E se ela, por exemplo, não for uma pessoa idosa, não for uma pessoa com alguma deficiência, ela não se enquadraria no atendimento prioritário. E Mossoró instituiu essa lei justamente para trazer o atendimento prioritário para os diabéticos. Ou seja, você que tem diabetes, você pode chegar numa clínica, numa instituição financeira, num estabelecimento comercial, e vai sim dispor desse direito de ter o atendimento prioritário. O vereador Osaniel Mesquita é autor da Lei 3.744, de 2019, que garante a prioridade do diabético em repartições públicas. Foi pensando nessa melhoria no atendimento que nós colocamos essa lei, foi aprovada e sancionada na Câmara Municipal no ano de 2019. Então, nós só temos que colocar em prática, pedir às unidades básicas de saúde, ao setor competente da Secretaria Municipal de Saúde, que determine que essa lei seja realmente cumprida. A ação Pró-Diabéticos aconteceu no auditório da OAB e ofereceu uma série de serviços destinados à saúde, como testes de glicemia, testes rápidos em relação às infecções sexualmente transmissíveis. E durante o encontro, os participantes aproveitaram para tocar em questões que dificultam a vida de quem tem diabetes. Nos últimos dois meses completando, chegou a semana passada uma parte das canetas da glagina e até ontem estava faltando também as fitas. Chegou uma quantidade mínima que não vai dar suporte aos nossos associados da Associação do Diabetes e outros que também não são da Associação. No Dia Mundial da Diabetes, um outro fato que também chama a atenção, segundo as pessoas usuárias do SUS, é a questão do acesso e o acompanhamento médico. Existe uma demora em torno disso e é um desafio que precisa ser superado. Hoje em dia, infelizmente, eu sou diabética. Então, eu sofro muito com essa falta, né? Com essa falta de atendimento. Como assim? A gente procura o postinho, né? Do postinho encaminha a gente, às vezes, para o PAN. Uma requisição da requisição. Acontece que manda a gente para o PAN. Chega no PAN, a gente consulta. Ótimo. Mas depois, o diabético, ele precisa de um acompanhamento, né? Então, está a escassez. Infelizmente, a gente precisa. Chega lá, é consulta. Maravilhoso. Mas depois, aí a gente volta, quer retornar para essa médica, porque deixou. Não tem como, às vezes, ela mesma já tenha saído, né? Enfim. E a gente fica sem um atendimento, sem um acompanhamento. Sobre essas pautas, a Coordenadora Municipal de Políticas de Doenças Crônicas Não Transmissíveis, Nayara Silveira, trouxe um posicionamento. Todas as nossas UBSs fazem atendimentos aos diabéticos, né? A diabetes é uma doença que é para ser tratada na atenção primária. Apenas os usuários dos análogos de insulina, né? Que são dispensados na Secretaria Municipal de Saúde, precisam passar uma primeira vez pela endocrinologista para que ela faça a questão da dose, né? A adequação de cada insulina para cada paciente. E aí, esses usuários são encaminhados para a endócrina e, porventura, ficam sendo acompanhados por elas, se elas se acharem necessário. Abertura Municipal de Saúde Abertura Municipal de Saúde Obrigado.